No quadro Me Ajuda Tibete Pet de hoje a gente vai mostrar sabe o que? O Flop está desaparecido em Varginha. O cachorrinho de raça indefinida fugiu há uma semana na rua Rio de Janeiro. Ele é de porte médio, branquinho, tem uma mancha marrom no olho e nas orelhas. A família do Flop está muito triste porque faz 10 anos que o cachorrinho está com eles. E eles estão sentindo muita falta do cãozinho. Então se alguém encontrar o Flop pode ligar no telefone da Rose, no número que aparece na sua tela. Se você também perdeu o seu animalzinho em estimação, entre em contato com a gente. Nós anunciamos de graça aqui para você no nosso Balanço Geral, tá bom?